Cê foi, cadê você? Tá me chamando... Esqueira direito meu filho Oi, bom dia aqui Bom dia, o que cê acordou tão cedo hoje? Estica os braços... Não pode ficar os braços com os atalhos Estica os braços e as pés Mexe a cabeça que hoje Seu olho é engraçado, temos visita Tem visita hoje? Eu gosto de visita, eu gosto de visita Quase não tem mais visita aqui Hoje verão uma família em busca de uma criança Vitória de 5, 6 anos Que o que? De uma criança? Só tem eu de criança Então tem busca de eu, não é? Eu tô feliz, eu tô feliz Bom dia, bom dia, bom dia Opa! Olá, bom dia Quem é surdo? Bom te ver, quem é surdo? Ah, ninguém Cê falhou ali embaixo, surdo Ah, não É que eu... Nada foi nada Dá licença, deixa eu entrar Entra, 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 entra Aceito uma xícara de chá Eu aceito Uma xícara do que? Ah, pera aí Casal, vem cá, esse aqui é o que? Oi Gui, muito prazer Eu não entendi, vocês não colocaram o seu nome Eu aceito uma xícara de bateria Eu aceito uma xícara de bateria Ah, eu aceito o HZN Ô velhote, vai ter xícara de chá no meio do corredor Vem cá, bateria Ah, quer dizer chá É isso, café Acho que é café Encontrei papai mais doido que eu Ah, garotinho Vem cá, aqui é o refeitório Aqui é o refeitório, olha que legal Muito legal Você tá agarrando? Não, você tá agarrando? Agarrando? Como assim agarrando? É que você tá falando meio fluido também Ah, fluido? Não Ah, cheguei Acho que o nosso trânsito também Mico shake, mas era o chá Cadê o chá? Ah, desculpa Cara, é de fanguijar, mas tem negócio de chá Desfaço de quê? Mas você fala que quer uma academia, é complicado Ai, desculpa Tá machado Vamos apresentar aqui todo mundo, né Claro Claro Esse aqui é o Stan Ele falou que é um empresário de uma empresa muito grande, muito famosa na cidade E os documentos da Lois Bom, ela cuida da empresa do dono É de geral Tem chiclete Tem chiclete na sua cabeça Não é chiclete E bom, eu vou achar você da sua cabeça Não gostei não Só no pouquinho, tá bom? Chiclete? Ah, tudo bem, é o garoto É que é ruim de tirar a minha chiclete do cabelo Ele já foi embora, né Ele vai sofrer no treinamento É, olha só É, a gente podia deixar ele aí Nossa Olha lá A gente podia deixar ele aí, né Não podia Legal Eu não sei se bem que a gente precisa Por que você usa uma cordinha na perna? A gente não pode deixar Parece um fio elétrico A gente pode adotar ele A gente não adotar ele Por que ela tá com um cabo SD na perna? Chega dessa ladanha aqui Eu sou o TV Man Não era pra falar agora que não é seguro Olha só A gente comanda uma operação Boca de sacola, viu? Sim, sim Boca de sacola Boca de sacola Bocudo você É um homem feminino? Uma OMA? Olha só, presta atenção A gente comanda uma operação de chá Cheguei, cheguei, cheguei Ai, o melhor Ela é uma OMA Um documento que a criança sou Tá, tá, deixa eu acima aqui Pronto, acima Calma aí, ela falou que ele é uma OMA Não sei o que é OMA Não, não é nada Ela é a Laysa Vamos logo E você pode ir com seus pais O que é o homem feminino? Uma OMA? Cris analfabetos A gente vai ter que ensinar ainda Venha, venha, venha Me fica Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uma semana eu passo na casa de vocês Aqui pelo endereço Claro, pode sim Tá bom, velhote Foi um prazer, gosto muito de você Até semana que vem Até Se você tiver vivo ainda Até semana que vem Calma aí, você tá sendo muito endereçado Eu sei que vou tirar a janela Vocês já falam pra ele Que você mora Eu já falo pra ele Vocês vão me sequestrar Eu já falo pra ele Era pra ser segredo Eu vou virar chastade Psicopata Eu não quero não Calma, não chore Não chore Eu vi na televisão Que era assim que eu fazia Ah, você viu na minha televisão? Sim, eu vi no canal 345 Eu que te mostrei Eu que te mostrei Vocês não moram no mesmo quarto não? Pra ter uma TV só não? Não Não É porque eu sou uma TV Ela é uma TV também É, nós estamos numa TV Embutida Sim Eu sou uma TV Ai Nossa, ela é muito mais alta Ai, obrigada Você vai saber mesmo entender a forma Que legal Pera aí, qual que passa canal aberto? Qual que passa canal fechado? Olha só, isso não vem ao caso, garoto Esse, seu orfanato Isso vai ser atacado Tá andando parado Os estibetes A terra vai ser Explodida assim, ó Pum Eu vi na TV A gente precisa ser rápido Não na sua Mas eu vi na TV Que tá tendo ataque de uma privada de controlamento dos outros Sim Exatamente Boa, garoto Você é esperto Você é uma criancinha Sério, tipo uma leitoninha assim Vai ser contaminado Mas querido tá fazendo cardio de hoje, né? Mas por que duas TVs me adotou eu? Ah Pra salvar você Sim, pessoal Eu vou ser um novo canal, o canal do Gui Como eu falo, né? Vocês estão acabando com a minha linha de raciocínio muito rápido Vai dar tilt no meu sistema Olha, é o seguinte Ah, então você não é Smart TV, você é uma burra TV Eu sou LCD Nossa, foi baralha, filho que é LED Tubo desse jeito? Firo que é LED Tubo? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Eu tô batendo na unha Ah, você é mais turma Ah, não Você não pode falar nada A sua é aquela CV de tubo de... É, você fica andando parada, mas quesito Sim Ela faz o cardio todo dia É que eu não posso ficar parada Ah, ele ia acabar com a perna Ah, que da hora Sim, mas olha só, garoto É... Por isso que a gente tirou você no orfanato Porque vai acontecer o ataque E a gente tava... O ataque é aonde? Aqui no orfanato Ataque dos esqueletos Como assim? Não, e o velhote? Ah, o velhote? Deixa ele lá Ele já tá nas botas Ele tá caduco já Nem vai se lembrar Mas por que vocês salvaram eu e não o velhote? Ah, é porque fica com dó de você Porque ainda você tem muita pela frente Ele já passou Não, tá de... Eu vou te dar o velhote Velhote vai vir pra... Não, velhote vai vir pra cabeça 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 Não pode me puxar E volta aqui Onda esse racho? É Ele me puxou pra trás Quem foi? Quem foi? Foi ele Nada, nada Continuando A gente teve... Desculpa Errei É legal, né? Errei foi moleque É que tem tanta coisa Errei foi que... Aham Errei foi moleque É Olha só Eu tenho que salvar... Cadê o velhote? Não vai ter ataque nenhum aqui Eu vou estar aqui pra poder ver o velhote Já pode ter virado uma privada Você não pode ir atrás dele agora Vocês estavam cochichando aqui dentro sobre treinamento Me dá um treinamento agora que eu quero enfeitar os... Você acha que é assim? Não, 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 não Cadê? Me entretenamento Mas isso dura muito tempo Ô gente, o que vocês estão fazendo aqui na orfanagem? A gente vai ter que ir embora Ah, tá tudo bem com o velhote Ah, tá tudo bem Ah, vem Ah, então agora a gente pode ir A gente vai embora, pra mãe de outra orfanagem Já foi adotado Desculpa É, vocês estão indo embora já É que... Que grosseiro, hein? A minha esposa esqueceu de tomar o chá inteiro Eu? Aham Nem chá ele trouxe? Vou ficar de outro Se eu deu uma privada aqui nesse corredor aqui Eu vou lhe ajudar o velhote Ô garoto Que? Bolsa aqui, sai daí, é perigoso Não Eu quero isso aí Isso aí resolve Aham Aham Eu acho que eu posso dar pra ele essa arma Não, ele não tem nenhum pingo de treinamento Nenhuma unidade Zero, nada É um barulho Ele joga videogame todo existe Precisa dar bala pra recarregar Senão não funciona não Daí bala pra essa pessoa o quê? Tenho bala, pode ficar tranquilo quando você quer Ah, eles crescem tão rápido De canela, de hortelã Mais uma por uma? É Aí demora, né? Aí eu vou usar armas tão só no... Paciência é a chave Paciência é a chave pra derrotar uns Então, a paciência é a chave Eu vou ficar aqui espelhinho Mas não tem nada ainda Deixa aí Tem que esperar Tem que esperar Olha, o momento certo eles vão aparecer no momento certo Tem que esperar A qualquer momento 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 O papai Tem um gigante que tá fazendo mais privado Um monte de privado Ele é mais forte Tá bom Eu vou tentar acabar com ele Oxi Ô pai, como é que eu pulei? De algum jeito eu pulei a clave, quem sabe? É o super poder Calma aí, calma aí, calma aí Ok Pera aí, deixa acabar com ele Ele tá voando na bateria Como assim não? Ele não tá carregando Pera aí, filho, eu vou buscar uma nova arma pra você Ai, o gigante tá atrás de mim, o gigante tá atrás de mim Mamãe Calma aqui Ai, coisa feia Bicho feio Coisa forte Cadê você? Eu tô nessa dificuldade Cadê você? Eu tô indo salvar a velha Quanto? Tem que olhar no cabeçudo Ai Corre, corre, mãe Sai, sai, bicho feio Ai, virou Papai, papai Ele vai acabar com a mamãe Papai, ele vai acabar com a mamãe Cadê o papai? Sumiu, filho Calma, eu tô chegando Vai daí Corre, corre, corre Velhote, velhote Você tem que fugir do alfanato Tá sendo atacado por um monte de cabeça de privada Cadê o velhote? Cadê esse velhote? Velhote Cadê esse velho? Velhote, socorro Oi Filho, pega esse carro Calma, calma Segura o bolo, sai daqui Ai, que da hora invisível Ai, tá pegando fogo aqui Calma, velhote, eu vou te ajudar Ai, vai pra lá, bicho Eu tô malhando Papai, segura aí que eu tô ajudando o velhote Tá bom O que mais? Eu tô ficando embora, falei Eu fico sem bateria Vem, filhotinho Eu vim te ajudar você Eu não vou deixar você pra trás Isso Vai Cuida feia Eu vou tentar levar ele pra fora Calma O que que é isso? Puxa esse aqui Vem pra cá Esses cabezinhos pra fora Não O que que é isso? Mamãe, leva lá pra fora O papai quer fazer alguma coisa Ai, eu tô tentando Vem cá Tá tentando atirando ele aqui dentro Vem, velhote Não Eu vou te mostrar uma coisa Vem pro fundo Vem pro fundo Não, não Esses são impostores Relaxa Vem caindo Sai do fundo do alfanato não Tá bom Tá bom Filho Eu vou te mostrar uma coisa quando você virar um TVman, ok? Pode eu virar TVman não Não quero ter cara de TV não Ai, que isso Super TVman Vai Para de mossaqueque Manda agora Deixa a parada Vem cá Seu piloto Vai lá Lua Acaba com ele Toma essa Me dá cobertura Meu Deus, ele ficou gigantão Papai, acaba com ele Acaba com ele Nossa, ele derrotou de uma vez Toma Frangote Toma essa Ai, sua privada entupida Volta aqui Que da hora lá Ele acaba com a privada na brincadeira Esse aqui é fraco Opa Vai Tá bom Vai, vamos tentar usar os erros juntos, tá bom? É, TVman, vai Vai, eu tô te ajudando a TVman Eu tô atirando nele Ui, vai, agora Vai, 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 vai Eu tô atirando nele Acaba com ele Ah, tira nele, vai Conseguimos Que da hora Que da hora Quando eu quiser ver o filme do Rei Leão, você passa pra mim nessa TV gandona? Claro que eu passo Qualquer Que da hora É, quase um cinema É, mamãe Ele tem LCD mesmo É, ele tá mais alto que eu agora Que da... Ai, tá ligado Como é que ele vai explicar isso pro Velhote? Velhote, é tudo... Opa Por que o Velhote tá no orfanato e não no asilo? Eu não me explico porque que... Ah, é isso Ele visou isso? Não Sou... Ah, sou estranho Não, você mostrou também Não, gente Mas você é um documento humano, não? Uma... Mutação Não Eu vou explicar tudo de novo pra esse Velhote Ele não vai lembrar nem que ele comeu um... É? Tadinho O Velhote é o Velhote assim, não? Tá bom, tá bom É o Arnaldo O Arnaldo Olha o seguinte Ah, o Arnaldo O Arnaldo O Arnaldo Vai pular o canal na minha cara Peraí Peraí, tô falando com o Kiki Peraí Tudo bem Eles vieram aqui só pra ajudar a gente Quer dizer, metade eu E convenceram a ajudar vocês E eles só ajudaram A gente só conseguiu te ajudar Porque eles ajudaram Não Eles deram rir com eles Eles deram rir com eles Quer dizer, eles deram esse negócio de... Não, não deram rir com ele, não Vai com isso aqui que eu salvei você, seu brulho Tá amarrado Tá amarrado Não, não tá amarrado não Tá solto aqui Olha aqui Tá amarrado Ele é mãe do Kiki Ele é mãe do Kiki O cara base secreta Os skibis não podem descobrir esse geral Cadê a mamãe? Olha só, a mamãe ela tá ocupada Ela foi já pra nossa base general, ok? Base general? Tem general na base? Sim, sim, é ela Ah, ela é general? Será que é errado? Ela comanda tudo Ops Grande fica Ela é um pouco chata Ela vai ficar cobrando as coisas de você Mas ó, só fala com o papai Que o papai te ajuda, beleza? Tá bom E o papai me deu uma revinha É só a tia reta E lembrando Quando você abrir uma TV vai doer só um tiquinho Só um tiquinho Aham, tá bom Vambora Vamo Não, pera aí A gente não precisa ir andando Vem cá O que é isso? Sabe aqui Você tá zoando? Não, sobe logo Eu vou voar Muito alto Bem logo Não, não deixei Vamos logo vocês dois Tô esperando No momento você não vai muito alto não, né? Não, eu vou chegar até Tá bom Nossa, tô bem alto Eu tô lá em cima pra ficar melhor Tá bem Você faz Você faz coisas normais Você do mano Porque essa posição aqui não tá legal Fácil Filho, eu vou voar Não, eu vou embora Eu quero Hoje em apenas um bloco A TV uma vai ser apaixonada por mim Porém ela tem um ex-namorado Será que eu vou sobreviver nesse bloco? Deixa seu like Ai ai Tá, vamos começar com a coisa mais difícil do bloco Que é pegar Prontinho Ah, falha de mim Já consegui aqui E já, já Aquele troço vai aparecer Eu tenho muita coisa pra me enfrentar aqui Mas vai dar tudo certo Porque hoje Eu estou destremido a sobreviver isso aqui Eu vou dar o meu máximo Vou fazer de tudo Pra eu conseguir sobreviver o máximo possível aqui Inclusive Se você acredita que eu vou sobreviver Mais de 10 minutos nesse bloco Você digita um oi no chat agora, ok? Tá bom? Calma aí Sai daqui Prontinho Ai Ai, cão chupou no manga que susto Ai Ah não, você de novo não Jou de ser Não quer dizer não Eu já desisti Acabou Minha determinação passou Pera Determinação? Quer ajudar? Não, eu só quero pensar numa coisa Eu quero Antes de começar a gente conversar aqui Eu só quero saber Você é maluca? Você é apaixonada? Maluca por você? Com certeza Ai, apaixonada Ai meu Deus do céu O que foi? Ah não, eu só tava querendo descobrir qual que era a A sua emoção O seu sentimento Pra eu saber o que que eu vou ter que passar aqui nesse bloco Entendeu? Porque nada que eu te dê fácil Hum Que que Não, 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 não Eu não deixei isso não, viu? Eu sou casado Ai Eu sou casado Sai, eu sou casado Eu sou compromissado Casado? Aham Com quem? Com meu dinheiro Ah, tá bom E eu sou uma TV Eu sou casado com minha conta bancária Eu sou uma TV Assim Você pode conectar um capa e você vai conseguir ver sua conta bancária Minha filha já tá aposentada na TV Você não sabe não? Oi gente, quem assiste? Hoje em dia é As pessoas usam a TV pra assistir o YouTube Então pra você ver qual que ela tá passando Que bom assim, eu vou ser a única pra você Você é smart? Não Ah, então é bocado Não quero não Eu quero esse negócio quadrado ruim Eu hein? Negócio grande? Não, não dá não Eu vou te derrubar? Aqui ó Passou a paixão Gostei Isso aqui é rebelde também Não dá não Olha o cachotão que tu é Não dá Cachotão? É Você tá me chamando de cachotão? É porque hoje as TVs são fininhas pela planet O que? Como assim? Olha Tem que dar uma modernizada Tem que pensar que eu gosto muito de você, tá bom? Ai, voltou Achei que tava funcionando Eu gosto muito de você Não, mas eu tava te aprendendo Pode evoluir bastante assim um bloco e a gente ficar juntos esse tempo todo Vai ser incrível O que? O que é isso? Ah, você evoluiu Vai, viu? Não, mas você não tá copadando sua cabeça, então não funciona Toma Você quer que eu substitua minha cabeça ou eu faça qualquer coisa por você? Ai, credo não Eu posso arrancar minha cabeça Não, que isso não Coisa horrorosa, não é pra tanto assim não Olha, se eu tiver essa coisa eu sou um pouquinho mal, mas nem tanto Entendeu? Tem certeza? Ó, mas enfim, como eu te disse Não, a gente não vai poder, não rola nada entre a gente Por motivos que eu sou compromissado, entendeu? Hum Provavelmente você deve ser também, não é não? Eu? Claro que não Eu sou solteiríssima Muito solteira Completamente solteira Nunca fiquei com ninguém Fê maraia, mas essa aí Vai, se explica agora Se explica agora O que você gosta de pão do Mago de 1988 É Dom Pedro usou essa TV aqui Ah, não, aí não fala Dom Pedro O que que é essa aqui? Isso aqui é Dom Pedro, minha filha? Não sei Sim Mas Aí, tá vendo? Não sabe de história, já não ia gostar de mim Porque eu gosto muito de história E aí? Tá vendo? Tô falando, a gente não combina Então você devia partir pra outra Eu posso escrever a nossa história E ela vai passar em todas as TVs Nossa Nossa Eu vou fazer... Eu vou fazer um... Imagina O que? Passar a nossa história em todas as TVs? Você pegou alguma melancia minha? Ahn... Não Eu vou precisar fazer uma melancia, não? Ah, eu tenho uma Uma só Eu tenho, eu tenho Eu queria Só pra fazer um negócio Mas me dá um beijinho Não Não vai no preço não Mas quem? Melancia a cara? O que é isso? Eu não sou vendida Eu não sou vendida desse jeito não Ó, você me dá melancia Eu pe... Que que é isso? Vai? Me dá um beijo? Que vestido é esse, meu filho? Que vestido é esse? Ué, um vestido que eu comprei pra casa que você queira prestar as coisas Eu pedi melancia Eu pedi melancia e você me dá pedra? Não fui eu que te deixou, não Oxi Oxi Ai, eu tenho duas pedras Obrigado que eu faço ferramenta Me dá um beijinho, vai Não, me dá melancia primeiro Não Ou Beijo roubado não pode Ai, gente, quatro melancia Muito obrigado Muito obrigado Você é legal, sabia? Só a sua parte Ai, eu sei Já tá com vestida aqui, se você quiser Tirando a parte do namoro, você é legal Já tá com vestida, se você quiser Olha, como você falou que você tá encalhado e você tá atrás de uma pessoa É, não namoro ninguém, nunca namorei, soltei Solteiríssimas, solteiras demais, nunca fiquei com ninguém Conheça o Mister Melancia, pronto, pode beijar Ali, ó Você quer que põe o braço mesmo? Ai Queridos Pai, que susto Que que... Ah, ah, ah Eu cheguei Olha, tô falando, eu tava fazendo pretendente agora pra você, entendeu? Como assim você não tem ninguém na sua vida e eu? Como assim? Você é meu ex, não tem nada a ver com isso É ex, não Caso de família Não, você é ex Eu sou atual Você é o ex Atual Ex Atual Você é meu ex Eu nunca, nunca vou aceitar que você teve que falar comigo Olha, já faz três anos que eu tô tentando fugir desse cara Ai Ô moço, nossa, se ela tem uma TV de cachotão, você só perde pra essa, só não perde pra essa Ah, pelo amor de Deus, você nem tem TV, tem Graças a Deus, é cara de TV Aqui ó, pronto, Mister Melancia, que você acha interessante, cheiroso Mister Melancia? Mas por que o Mister? Essa é a Melancia aqui, o Mister Melancia não é aguado, ele é doce, entendeu? Ele é doce como o Mare Olha, eu dei Melancia Não, mas não é pra você não, né? Ah, é pra quem então? É pra sua ex Não, quebra o Mister Melancia! Ahhhhh Tá doido? Vamos fazer o Mister Melancia agora Respeito com o Mister Ah não, mas aí dá susto, né não? É Enfem Então quer dizer que você, que é o atual dela Você tá com uma arma na mão, o que que isso tá? Calma aí Não Mentira Calma aí, rapaz Obrigado, que me salvou Você tá achando que eu quer? Ah, me salvou, obrigado Você não pode me trair assim Não pode me trair assim Calma aí, que ela vai te trair se ela tá com você Três anos já supera Nossa, três anos Deixa eu ver a tevezinha A gente tinha férias pra alimentar Tinha, ué É mentira Terminou, sumiu? Ele tá falando do controle remoto Aqui Então o que você tem que dizer pra eu falar do Juninho? Você tá brincando com a minha cara, né? Ah, isso aqui então, desse é um tchou, mais velho Esse aqui é um Você, culpa sua Ela me largou porque você é vermelho Ahhhhh Pronto Por que eu gosto de vermelho? Ai, não, mas dentro de mim? Você é vermelho? Você gosta de vermelho? Ai, eu gosto de tudo em você Tá vendo? É como é só Ué, meu filho Cobre um terno vermelho pra ver se você agrada a ela Porque olha, eu tô te apoiando Ó, faz o seguinte Nem pintado de vermelho sem vergrado Mata Ai, sujou pra você Vem cá, vem cá Qual que é o seu nome, doidinho? O meu nome é TV Man Entendi, vem cá Sabe por que eu terminei com ele? A coisa Ele tava de papil com a... Com a... Com a... Câmera woman, né? Oh, mas ela é mó trahente Ela é o quê? Ahhhh 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 Vermelho, né? Mas ficou meio tenebroso Eu não achei... Não ficou muito legal Tá vermelho Ahhhh Vermelho, vermelho Ahhhh, que legal quando ela cai, ela vem... Ahhhh, isso é tecnologia Olha, eu cancelo Eu tô vermelho agora Você não é mais cachotão Ah, ele tá vermelho, o que você acha dele, ó? Que isso, partidão Mas... Por que tem que gostar de mim? Vermelho... Vem cá, ó... Vem cá, ó... Coisa feia Esqueroso Dá uma cantada, né? Ela é boa, entendeu? Nossa, ela chama de esqueroso, o máximo que ela pode dizer é não Quê? Dá uma... Você já fez uma cantada pra ela? Cantada? Eu cantei! Cantei um monte de música pra ela Não! É uma piada romântica, mono, engraçada pra você conquistar, entendeu? Uma piada romântica? Engraçada Engraçada? Que ela faz rir e ao mesmo tempo se apaixona, entendeu? Entendeu? Olha, quando a pessoa... Quando você não tem características boas, você tem que ganhar no riso Você tá dizendo que eu não tenho características boas? Pra ela Você tá dizendo que eu não sou perfeito pra ela? Não... Vai, meu filho, vai logo que você vai ficar nessa aí Tá bom, tá bom! O que que eu falo? Ué, você que tem que bolar a cantada Você não é a cabeça de ter ver a inteligência artificial? Tá bom... TV Woman Se eu fosse comprar uma TV nova, com certeza eu escolheria Porque as suas polegadas são maiores que o nosso... Não, o nosso amor é maior que as suas polegadas Gente do céu... Gente... Eu não sei o que falar Gente do céu, mas foi ruim... Mas com classe Eu tentei! Nossa, mas foi ruim com classe Adeus Você tá capitão mesmo por causa dessa cantada horrorosa, meu filho? É... É... Tá... Eu posso tentar... É... Aí eu vou tentar errar... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Tenta sumir... Vermelha... Vermelhas... 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 Ai, eu tô perdendo a cabeça por causa disso... Tô perdendo a cabeça... Olha, olha... TV de tubo por apenas 50 reais... Nossa, ninguém quer não... Pode devolver que tá caro... Amor... 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 Yes... Salve, salve... Para, 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 para... O que que tá acontecendo aqui? Amor... Peraí... Peraí, minha filha... Se eu aceitasse, eu seria um amante? É... Não... 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 Olha aqui... Eu? Não... Deixa eu ver... Deixa eu ver se você tem uma antena... Ih, tá faltando antena... Tá faltando antena... Me dá as grandes... Eu não... Olha... Olha, eu ia falar galho... Mas como não tem galho... Pra TV tem que ser antena... Ou... Tem que instalar uma parabólica... Eu não sei o que tá acontecendo não, tá? Não... Ah, vai se fazer de santa? Só logo agora... Tá vambora, deixa pra lá... Logo agora... Vai indo, vai indo... Peraí... Vai lá, rapidinho... Eu vou recomendar uma paração... Uma... Uma... Não, vai lá rapidinho... Uma parabólica... Uma parabólica pra colocar na sua cabeça... Vai lá, rapidinho... Ah... Mas então deixa ele falar... Peraí, amor... Não, não, vai lá rapidinho... Rapidinho, amor... Faz isso por mim... Ainda sei se casar com você... Você fez, sabia? Ainda sei se eu não casamento... Ah, é... Ai, você tá aí em cima descaradamente... Sabendo que você é o atual... Seja mãe de amor na minha frente, minha filha... Ainda sei se casar com você... Ela é a ideia... Se você quiser eu largo ele... Se você quiser eu largo ele... Eu vou assim... Primeiro eu vou conversar... Eu vou conversar com o seu atual aqui... Rapidinho, vem cá, atual, vem cá... Hum... Esse aqui é muito... Eu vou te dizer uma parada... Vou chamar ele de atual... Uai, ele é o atual, não é? Como assim... Assim, se você tomar cuidado não vai ser outro bom não... Ó, explicar... Ela tá querendo... Ela tá querendo instalar uma parabólica HD na sua cabeça... Você entende? Olha... Não escutei... Não escutei... Não escutei... Não escutei... Só você... Isso é o quê? Nada, não... Pode prosseguir... Não é... Não é... Não é... Não é no sentido de... De coisa, né? No sentido de amoroso, entendeu? No sentido de amoroso, ela quer instalar uma parabólica na sua cabeça... Ai, minha filha, que eu socorro, me ajuda aí! Ai... Minha tubuzinha, me explica, o que que é que você quer dizer? Minha tubuzinha... Ah... Então... A gente pode ir pra casa, lá em casa eu te explico... Ah, vocês moram junto, o que é isso? Tá ficando pior, é melhor só parar, minha filha? Eu não tô acreditando... Olha... Que aí? Ai... Ficou bravinha? Quem tirou? Fui eu, por quê? Ó... Deixa eu conversar com você... Tipo, catinho com a pau, entendeu? Se você não tá entendendo... Você me acertou! Você não tá entendendo na teoria... Eu vou fazer na prática, olha aqui, você me beija na frente dele... Eu fico com você. Pera aí, é sério? É sério, é sério isso. Opa, 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 opa... Ah, não, o que é isso, minha filha? Mentira, tá falando... Aí, ó, tá vendo, tá vendo? Agora você entendeu? Ah, não, você entendeu? Parabola que eu tô te dizendo, entendeu? Vem cá, vem cá! Não, 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 é mentira, é brincadeira, só... Vou colocar só a porção dela, né? Eu sei se é um descrito, né? Não! Que coisa... Se é o quê? Mas você tem de... Você tem de burro, você tem de burro. O que tem de antena... É... É manso? Vem cá, Gui! Por causa do primeiro, meu filho. Gente, é antenado conformado ainda. Que? Pera aí, querida! Tem um terno por aí. É, não tem terno não, eu tenho energia terno. Ah, não tem nada. Não tem nada. Ai, louca! Você corre, você morre. Pera aí, você tá derrubando eu? Eu tô querendo te... Claro, ué. Eu tô querendo te ajudar. É claro. Eu tô te mostrando que você tá namorando e você tá indo pra cima de mim, meu filho. Ué, ela teve um homem. Olha aqui, então, ó, volta com isso. Lembra de todos que existe. Ou, volta com ela que você pelo menos é mais inteligente. Ela nunca vai andar com mim. Mas que brincadeira é essa? Vamos casar logo, eu queria casar com mais. Você é idóia, não era pra existir. É claro que é pra existir. Eu sou a pessoa que ela mais ama na vida. Eita parada aí, TV velho. Vamos casar logo. Não! Ela não vai existir. Cai fora, menina. Para, mulher chata. Eu não quero. Nossa, agora desencantou. Eu vou matar você. Ah, o que eu vou matar aí? Eu tô te ajudando, meu filho. Queira a poção dela. Que poção? Ela é assim mesmo. Ela tá com poção, ela traiu a gente. A gente? Você tá assim, menina. Mas ele traiu com ele, e ele se traiu com ele. Ai, que legal. Você tem o atual conformado, entendeu? Ele aceita o galho. E você tem o aces conformado, que ele não aceita o galho. Eu não sou o aces. Lógico que é. Não, não. Só faz três anos que eu não te vejo. Pra alguém me deixar esse Double Beats que está aqui. Faz dois dias que eu não te vejo. Consegue voar? Como assim? Nada. Consegue voar? Não consegue? Ou isso? É isso aí, meu filho. Isso é planado. Claro. Inútil. Ai, tem o controle. Me presta. Claro que eu sei. Eu só não vou mostrar pra não humilhar vocês. Mas eu sei lá. Não quero, não quero. Não quero não. Mostra a pressa. Atira aí. Meu gás acabou. Meu gás acabou. Quem voa gás acabou? Quem voa gás, gente? Gaios? Ai. Ele teleporta. Ah! Ai, ai. Ele só teleporta. Não voa não, hein, Bocó. Ai, oh. Que nem a primeira história. Você também não. Não é não. Agora você tá aceitando isso aí. Então agora é mais namorado, meu filho. Mas por que você tá querendo ficar com frangote igual a ele? Quem é frango? É verdade. Não, não. Você. Ué. Você tá com frango. Meu brother. Eu tenho que olhar pra ele. Se eu falar que ele é frangote, você é o quê? O ovo? É porque não tem cabeça de TV. Se tem cabeça de TV, é todo esquisitão, não é não? Ah, eu posso resolver isso? Não, tá louca. Que isso, minha filhão? Você tá piorando. Eu falo que é a sua cabeça. Eu faço isso. Ah, claro. Não sei se você... Os humanos, tipo assim, tudo funciona na cabeça, entendeu? Mas a gente vai substituir essa cabeça pra cabeça de TV. Vai funcionar. Seu cérebro. Seu cérebro vai ser fios e cabeamento de TV. Vai dar certo. Tá louca. Não, não quero. Leva embora. Pode levar o... Olha, a sua mente ainda funciona. Relaxa. Olha essa tubuzinha aqui. Olha, se for uma Smart TV Plus de 993 polegadas HD, que é LED... Isso aqui do primeiro uso, meu filho. Posso fazer qualquer coisa. Eu quero uma... Pode ser essa aí. Pode ser essa aí. Uma Smart TV Super e Super Polegadas com 96 polegadas. Ela me trocou porque a minha TV não é atualizada. Olha pra mim, menino. Pelo amor de Deus. É, meu filho. Isso aqui é dois hertz. Isso aí é imagem por imagem. Porque tá insuportável. Passa... Essa época passava a turma da Mônica. É verdade. Pantera Cordiosa. Vai, católico. Não, não me expulsa de novo. Vai, pera. Ah! Teveu o ovo. É? Nossa, mas assim é tudo, meu filho. É pior que... Pior que quem sou lá de tijolo. Cai, mas não quebra. Nossa, mas ficou... Agora... Agora você ficou ergo, né? Nossa. Ficou mais feio ainda. Mas... O que é isso que você queria? Cancela tudo que você tenta arrumar. Gente, ficou esquisitíssimo isso aí. Não deixa a cabeça, né, meu filho. Olha pra cima. Socorro! Não dá. Agora você tá fazendo o quê? Um gamer? Computador gamer? É muito engraçado, mas eu tenho um casamento. Não é isso que eu queria? Aham, mas eu aqui... Eu tenho um casamento ainda. Ah, ela vai casar comigo. Ah, ela vai casar comigo. Eu sou um bandido, né? Vamos casar logo? Que casar? Não, meu filho. Ó, gente. Leva-lhe embora. Eu nem sobrevivi direito no meu bloco, entendeu? Vai tipo... Eu descobri uma coisa. Ah, você não tá nem aí, né, meu filho? A gente tá com água, viu? Você não é de secar água ou não? Eu tô falando, tô falando de um bloco. Super TV Mem! Fala, brother! Desenvolve! Eu descobri tudo! Eu descobri tudo! Eu descobri tudo! Gui, você aceita TV? Eu amo como sou esposa. Deixa eu falar. Deixa o Ace. O Ace vai ser o pai. Eu descobri tudo! O que você descobriu? Você tem que acabar com o Gui, porque ele deu uma posição pra ela. Quê, meu filho? Não, não, não. Eu já tô mentindo nessa hora, não. Meu filho vai te ajudar. Se você encostar no Gui, você vai ver a luz da TV. Eu sou mais forte. Eu sou mais forte. Já foi até a quarta. Agora sim, casa comigo. Que dor. Agora sim. Casa comigo, por favor. Você me desceu. A sua capitã! Até pelo lado! Casa comigo! Ah, ficou bonitinha. Era um bom partido, ele era legal. Horroroso! Ficou só em você? Casar? Olha, pensando bem. Sabe qual que é o lado bom? Hum... Qual que é o lado bom? Eu já sobrevivi os minutos que eu precisava no meu desafio? Eu vou ter que ir até aí. Na... Uh! Ô, Márcia, vai com você! Tchau, pra você logo! Fica sozinho aí! Mais um desafio de apenas um bloco. E como vocês já conhecem, eu quero que vocês confiem e apostem aí nos comentários. Se vocês acham que eu vou sobreviver aqui mais de 10 minutos, eu quero que vocês comentem número 1 aí embaixo. Se vocês acham que eu vou sobreviver menos de 10 minutos, comentem 2. E o vídeo vai ter mais de 10 minutos. As pessoas espertinhas aí falam que vai ter 10 minutos aí. Comenta aí embaixo. Não tá achando. Não vai roubar! Eu coloco pela preta, se for necessário. Mas tá. Aqui é a principal questão, que é não morrer. Calma. Ai! Ah, mano, foi louco. Por que que tem que vir a madeira agora que nem bora mais quebrar? Calma. Pula! Ai! Vem, vem! Porra! Peguei! Pronto! A parte mais difícil de eu sobreviver um bloco, pra quem não sabe, é essa parte. E eu já passei. Depois dessa parte, é os desafios que aparecem, entendeu? Já tá aí no título. Vocês sabem o que vai acontecer. Eu ainda não sei. E aí, esses são os obstáculos pra eu sobre... Viver menos um bloco pra mim. Mas... Hoje tá bom de ganhar bloco, né? Então, faça só as apostas aí, que os primeiros que acertarem comentarem aí embaixo, eu vou dar coraçãozinho. Fechou? Não pulou no final do vídeo não, que isso é roubar, hein? É roubar. Tá. Vamos pegar madeira, fazer uns itemzinhos aqui. Eu acho que dessa vez eu vou pegar uma espada. Porque se aparecer alguma coisa que eu não quero, eu já derrubo logo. Já vai embora. E eu já resolvo o meu problema e o desafio fica mais fácil, né? Porque da última vez eu fico tentando conversar, socializar, brincar e o negócio não funciona. Eu vou pegar uma espada. Tá precisando de uma madeira. Ai, que susto. Ai, que susto. Mato do coração, não. Ai, não deu tempo de fazer a espada. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. O que você tá fazendo? Não, não dá, não dá. É, eu tava com a ideia de, tipo assim, pra eu sobreviver mais sem interrupções, sabe? Eu ia acabar tirando tudo do meu caminho. Compreende? Não que eu tenha contra a vossa pessoa, entendeu? Ah, que bom. Mas era só por questão de sobrevivência mesmo que eu queria ganhar o desafio de hoje, entendeu? Entendi. Mas que desafio é isso que eu não tenho que dar? Sobreviver o máximo de tempo possível em apenas um bloco com os desafios que aparecem. Mas aqui não tem um bloco, tem... Tinha um bloco quando começou. Entendeu? Ah, tá. Mas desafio não seria sobreviver só em um? Ó, tu faz alguma coisa difícil, não? Que eu tô aqui... Já foi, né? Sobreviver a partir de um bloco. Ah, aí fica mais... Jesus Cristo amado. Você escutou isso? Eu escutei. Ó, vamos fazer um negócio aqui, ó. Te pago oito clés por hora se você me ajudar a proteger para o sobreviver. O que você acha? Hum... Ai! Sente credo! Sente credo! Ficou com o seu filho. Entendeu? Ai... Relaxa. Você está fazendo esse muito maligno nada? O que você acha? Ou algo que lhe interessa? O que lhe interessa para eu poder... A gente trabalhar junto e ter sua proteção? Porque você é uma pessoa forte, né? Claro! Muito forte. A melhor, inclusive. A mais forte. A melhor, realmente. Ué, por quê? Você tem concorrência? Não. Não tenho. Não tenho concorrência. Ninguém chega perto do meu nível mesmo. Nenhuma concorrência. Ninguém. É, porque até deixou tão um negócio tipo... Ah, eu... Eu sou a melhor. Eu sou a melhor. É, porque só tenho eu. Claro que eu sou a melhor. Ah, não. Sim. Não precisa se brinhar, né? Tem, tem. Fica meio redundante. Não, não. Só queria comentar, porque... Se tivesse mais de uma general, eu ainda seria melhor, entendeu? Mas não tem. Não tem. É, geralmente de exército assim, teria mais uma general, né? Não. Quem seria melhor? Você é general? Estou rolando no... Sim. Oi, Gui. Olha, cuidado aí. Olha, sabe o meu nome? Aaaaai! Socorro! Uh, quem fez isso? Meu Deus. Quem... Ai, 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 ai! Quem fez isso? Quem tá... Quem tá me ajudando? Não, fui eu. Ai, então... Quer dizer, fui eu sim. Aham. Fui eu que te ajudei. Esse hélio? Não, foi não. Foi sim. Eu não vou te falar que nem sabia quem que foi. Mas foi eu que derrotei? Não foi, mostrei. Essas privadas no pit. Tá, você também é uma general? Eu sou. Você é a... A câmera é omo. A câmera é omo. Você é a segunda melhor? A segunda melhor? Eu sou a melhor. A primeira melhor. A segunda melhor. A segunda melhor. A primeira melhor. Segunda melhor. Você acha que só porque você é alta, você é a primeira? Pelo menos nisso, sim. Você é meio Michael Jackson. Ah, parou. Tá bom, legal. É, eu tenho vários dons. Gostou? Isso te impressionou? Impressionou. Eu posso fazer de novo, se quiser. Olha... Você não tem nada que impressione ninguém. Achei isso bem fútil, hein? Eu acho que você tá dando certo. Olha... Acho que o seu HD deve estar queimado. Alguma coisa. Eu já sobrevivi uma vez com a TV Oma. E TV Oma, é... Eu tenho que dizer que da última vez eu não tinha esse negócio de me salvar, sabe? Eu caí no Void e eu não fui resgatado. Então eu desconfio que essa habilidade foi da... Câmera Oma, não? Ai! Credo. Quem com ele acaba com ele? Ai, 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 ai... Ai, eu acabei com ele. Quem foi? Eu acabei. Fui eu. Eu acabei com ele. Eu acabei com ele. Não vem com essa. Não vem com essa. Desse jeito assim. Mas aí fica de... Aí fica difícil de eu conseguir saber quem é a melhor general. Eu, obviamente. Sendo que tem uma mentirosa. Eu, 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 eu. É, a mentirosa é ela. Mano, eu literalmente não tirei. Ó, ela tem um ponto que ela tem um G. Ai, vai. Quem vai derrotar? Esse aí, esse aí. Ai, foi a câmera. Dessa vez eu nem vi. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Dessa vez aí eu nem vi. 1 a 0 pra... Uma cabeça desse tamanho, você não viu? Já abriu a sua cabeça? É menor que eu sei, mas eu tenho uma... Calma. Eu tenho uma visão ampla. Eu tenho uma visão ampla de tudo. Tem uma que é cabiçuda pros lados e tem uma que é cabiçuda pra frente. Como assim? Ué. Eu nem vou falar o que eu tô pensando, tá? Você é meio bochechuda, ela é mais lariguda. Calma, calma. Ó, vamos fazer uma pontuação. General... Uma general, ela... Ai! Quem foi? Ai, socorro! Quem foi? 2 a 0. Tá vendo? Ó, gente... 2 a 0? Eu matei... Não, não. Eu matei um monte de inimigos, eu tava zoando. Uma general, ela tem seu renome a partir das medalhas que ela conquista. É, e eu tenho duas. Como assim medalhas que ela conquista? Eu sou literalmente a TV mais forte. Perdedora. Eu não sei como eu fico... Ó, gente, esse craft aqui, ele dá os negócios de graça. Aqui, ó. O troféu. Toma, cadê? Dois pontos pra você. Eba, obrigada. Nossa, que troféu legal. Mas é porque a gente tá... Não, não, eu tô de super graça. Fui eu. Não, por favor. Fui eu! Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 3 a 0. Você tá me... Ah, não! Calma aí! Tá vendo, Gui? Tá vendo como ela tá vendo? Só eu, Maidu! Como assim, câmera? Quem não tá fazendo isso? Só eu! Ah, foi você? Tá bom. Não, eu e feito isso! Muito obrigada. Essa aqui é da TV. Tá quanto? 3 a 1? 3 a 1. Eu não vou falar nada. O quê? Ah, você é melhor calada mesmo. Eu não vou falar nada. Nossa senhora. Ela tá um fai e eu queria falar nada na boca. Ó, eu tô pegando mais troféus aqui pra eu distribuir. Tá bom? Quem chegar a 10 primeiro ganha. Pode ser? Que que é isso? Mas isso nem vale! Antes dela aparecer eu já tinha matado dois. Tira! Não faz sentido. Ah, mas aí não vale a pena. Antes de uma corrida. Era só você. Antes. Como é que você chega antes de começar a corrida, vai dar duas voltas e quer ganhar ponto, né? É assim que funciona. Se a pessoa se atrase pra corrida, vai melhor. Exatamente. Exatamente. Aí você ganhou meio troféu aqui, ó. Achatado. Meio troféu. Aí você ganhou um achatado. Pelo amor de Deus. De consolação. O argumento falava, olha, eu quero uma general boa, é uma general que consegue pedra, porque tá escasso aí. A gente tá de medo dele, eu vou ajudar. Pedra? Você quer uma? Qual tipo de você quer? Ai! Eu consegui até! Ela te ofereceu uma pedra de 164. Mentira, eu joguei um pack pra você! Ai, tô correndo e sopa! Acabei com ele de novo. Gui, meu troféu, por favor. Não, não. Ela te deu uma pedra. Ou, ela é muito, muito mão de vaca. Ah, e uma mesa. Ué, porque o desafio é dele, né? Eu não posso dar tudo de mão beijada assim. Ué? Nossa, pela audácia... O que falou que ia ajudar? Pela audácia de... Eu já tô salvando sua vida nessas privadas entupidas. Olha, mas até então... Até rimou. Se realmente toda vez que eu caio é a TV que me salva, ela tá sendo mais útil, porque eu vou te contar. Mas aí... Ah, e se isso tá fora do alcance. Aí é cardícola. Aí fica mais complicado. Eu vou perceber que sou eu agora, ó. Eu vou perceber que sou eu, ó. Aqui, 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 ó. O meu craft vai sair. Ah, vai? Pronto. Tenho todas as minhas ferramentas. Quem quer uma ferramenta ou vocês já são autos? Não, muito obrigada. Eu já sou independente. Muito bem educada. Você tem que aceitar para educar. Quando você chega no lugar das pessoas, vocês aceitam para educar. Essa menina é muito trapaceira, olha ela. O que eu tô fazendo? Ai! Foi mal. Ela é muito trapaceira, olha ela. Mas só porque eu sou invencível, você tá reclamando? Ih... Tá chorando. Eu senti o cheiro assim de quem derruba primeiro, ganha um troféu, vocês acham? Mas é porque é trapaceira. Imagina se você não conseguir jogar no troféu. Ai, ai, ai! Isso, gol! Não! Fui eu. Fui eu. Ah não, por favor, fui eu. Fui eu, Gui. Fui eu. Você viu Gui? Eu já tenho uma ideia. Ai meu Deus. Vai fazer um ringue. Nossa, ele vai além, né? Ele vai além. Aqui ó, só tem apenas um lado para vocês caírem, entendeu? Faltou branco. Ué, como assim? Não entendi! Vocês só podem derrubar de um lado ou do outro, entendeu? Ah tá, entendeu. Vai pro ringue. Ué, vai pra cá. Pro ringue? Tá vendo? Vale dois troféus essa batalha. Vale dois troféus essa batalha. Tem algum problema com cores diferentes? Ah, pronto. Não pode ter uma coisa diferente agora, né? Ai, ai, ai. Tchau, até meu. Ai, ainda não valeu. Vai, vai. Vale dois troféus essa batalha, tudo bem? Melhor de três? Concorda? Tá vendo? Porém que não vale ela não poder cair, tá vendo? Aham. Mas eu posso cair! Você que tá emboscando! Mas deixa ela ficar no fight assim! Acabei de salvar você! Porque salvou de quê? Você não viu a privadona e jupidona que tava aí atrás? Que privada que não tinha nada? Tinha sim, eu vi, eu atirei! Maluca! Que legal, ela voca. Maluca ainda. Ela voca, eu vou pra trás. Tá, vai. Vale três, dois... Peraí, pra fazer o quê? Calma aí, calma aí. Pra gente lutar um com a outra. É, a gente roubar primeiro, ganha... Ah tá. Mas aí você me dá um tempo aí, porque talvez eu tenha caído e perdido algumas coisas. Me dá um tempo aí. Tá tranquilo, eu vou até pegar aqui mais... Eu posso pegar os troféus, né? Pra distribuir. É, isso, pode. Peraí. Enquanto isso, câmera, você poderia ser legal e proteger a casa apareça? Claro, a gente protegia e você não viu, né? Pronto. Tá resolvido. Tá resolvido. Ai, apareceu! Apareceu! Ajuda! Ajuda, socorro! Eu puxei todo mundo. Opa! Puxei todo mundo que dava. É que ela merece, então. Ela merece, ela merece. Eu puxei até a câmera ali no meio. Nossa, pra você assumir. Ah, falada. Vai, quantos troféus vocês estão, só pra eu saber? Eu tenho quatro. Eu tenho a mínima ideia. Tem quatro? Tem. E você? Eu não sei. Ué, tá no seu inventário? Ah, não. Mas é que... Lembra que eu caí, eu perdi umas coisas. Ah. Até um lado no inventário. Ué, hoje eu tô uma coisa estranha aqui. Eu também estou tirando em mim. Você já viu isso? Esqueceu uma... Ah, que é isso? Uma vaca explosiva? Deixou uma coisa muito estranha aqui no meio. Uma vaca explosiva. Pronto. Tá vendo que a gente só vem de novo. Pronto, pegou os troféus. Todo mundo... Estou irritando essa menina já. Estou irritando. Estão com seus troféus? Pegou seus troféus ou teve... Ai! Mas meu Deus! Esse tá mais difícil, socorro! Meu Deus. Sabia que eu tô tendo que carregar todo mundo, né? Vamos lá. Acabaram todos os três caindo, pelo amor de Deus. Acabou as minhas armas. Quem ganhar aqui ganha de vez, eu vou decidir quem é a melhor general. Pode ser? Não, pera aí então. Calma aí que eu preciso me arrumar aqui, né? Mas... Opa, você tem uma maquiagem? O que que é? É, eu preciso limpar minha lente. Um bloco, trocar de lente, hein? É. Vai, tô pronto. Precisamos. Vai, três, dois, um... Nossa, você tá tirando de alta. Tá valendo! Eu tava testando! Me empatou! Aí... Aí, empate técnico. Oxi! Não, eu tava testando minha arma! Eu tava sem querer! Eu tava testando minha arma. Eu tava testando minha arma. Vai, três, dois, um... Tá valendo! Olha, deixa eu conversar. Deixa eu conversar, deixa eu conversar. Não, deixa eu conversar, não. Quem? 1 a 0. Ela quer ser uma general. Eu falei que... Eu falei valendo. 1 a 0 pra ela. É, ele falou valendo. Vai, três, dois, um... Valendo! Ela é menor general, melhor. Pequenas empresas, grandes negócios. Ai, que isso! Não! Não! Só vem. Repete. Olha, por um momento... Não, ué. Já decidi. Ela é melhor e pronto. Não, calma! Sejam muito bem-vindos a mais um desafio de um bloco. E dessa vez o Maguinho falou comigo que eu não duro 10 minutos. E eu apostei que eu duro aqui nesse bloco a mais de 10 minutos. Eu não sei o desafio que vai ser de hoje, mas eu quero saber de vocês. Se vocês confiam nisso ou não. Eu vou durar mais de 10 minutos? Digita 1 aí nos comentários. Se eu vou durar menos de 10 minutos, digita 2 aí embaixo. Tá bom? E vamos ver no final do vídeo quem vai vencer e quem não vai vencer, ok? Tá, agora vamos com a parte aqui mais difícil de um bloco. Joga, quebra e pula. Boa! Peguei, peguei, consegui. Agora sim. Então já tá 100% de certeza que eu vou passar do... É, pô, foi embora. Que eu vou passar dos milissegundos, né? Vamos pegar madeira e fazer tudo aqui de novo. Não! Mas não é possível. Esses blocos estão falando do lado e depois vai... Ah, tá. Agora não vai nada. Ué, não vem nada mesmo. Ih, puxaria. Mas tá de brincadeira comigo. Mas! Mas não é possível! Não! Não! Oxi! Harry Potter. Tá... Ah! Clay vem! Boa! Consegui aqui. Cadê? Esse aqui também. Boa! Agora sim. Deixa eu ver. Finalmente, madeira. Agora as coisas ficam mais fáceis, tá? Pega tudo aqui. Isso aqui não me importa. Isso aqui não me importa. Isso aqui não me importa. Pega aqui essa madeira aqui que eu não vou... Não, eu queria... Óbvio, óbvio. Tá, eu só queria saber qual que vai ser o desafio de hoje. Eu tô ansioso. O que vocês acham que foi... Ah, vocês sabem. Tá tranquilo, né? Então não tem o que fazer. Vamos colocar aqui e fazer... Aê! Dois madeirinhas aqui que agora eu consigo fazer. Um espaço mais... Tem que colocar a madeira errada. Uma mula. Aí, essa madeira aqui. O banco vai ficar bonitinho. Coloca pra cá. Agora eu tô tendo um espaço maior e agora a segurança nós temos. Entendeu? Nenhum pan. Não vai durar muito perto um pan. Então eu vou sair pra cá. Acabou. Ai, credo. Oi. Oi. Ah, você que é o desafio de hoje? Ué. Como assim desafio de hoje? É que eu tô sobrevivendo no desafio de um bloco. E eu preciso sobreviver mais de 10 minutos aqui, entendeu? Mas aqui não tem um bloco. É porque eu já aumentei os blocos, entendeu? Que jogo estranho. Mas não era pra você ser do mal? Eu achava que o desafio que viria pra mim seria do mal. Você parece legal. Eu não sou do mal. Não? Eu sou do bem. O que que você faz da vida? Vamos aqui. Eu sou tipo Silvio Santo. Entrevista. Eu luto contra os skibits. O que que é skibit? Ah! Você não sabe o que que é skibit. Eu sei, eu sei, eu sei. É aquelas privadinhas que ficam cantando aquela música irritante. É, e eles controlam as pessoas, a mente das pessoas. Controlam as mente das pessoas? Uhum. Mas, espera. Se você tá aqui... São terríveis. Eu acho que o desafio é enfrentar... Ah, então, moça. Eu acho que pode a qualquer momento aparecer um skibit aqui, tá? Mas, porra... Eu queria entender como é que eu apareci aqui do nome. Ah? É por causa aqui uma... Uhum. O que... Ah! Credo! Chuta! 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 Pronto. Bem forte você. É... Eu diria que isso é força, mas... Obrigado pelo elogio. De onde? É bom. Mas é... Então você é tipo... Você é tipo uma super heroína? Hum... Quase isso. Que legal. Você quer virar uma TV também? Não! Não, depende. Eu vou ser o quê? Uma TV paga ou uma TV aberta? Como assim? É porque existe dois tipos de canais, gente. TV que separa. Você não vai ter sinal. É diferente. Por que eu quero uma TV sem sinal? Eu quero ver... Não posso nem ver o meu carrossel no SBT? Não, não quero. Ah, não! Na verdade, não. Eu quero virar uma Smart TV. Eu quero ver o YouTube. Muito melhor que qualquer TV aberta. Eu quero ver fechada. Você pode virar uma câmera também. Câmera? Um câmera mesmo. Ah, não. Ele é meio esquisito. O legal é que ele usa um terninho. O terninho é estiloso. Ah, não. Eu viro cara de... Você pode ajudar a gente a lutar contra os esquibides. Mas eu preciso de uma cara diferente mesmo. Escuta um barulho. Sai! Sai! Como é que você... Bem forte. Uhum. Passou um trovão aqui. Uhum. Uhum. Mas, ó. Mas e como é que você foi criada? Como é que você virou uma mulher TV? Basicamente, arrancaram a minha cabeça e colocaram a TV. Ah! E você tá me oferecendo essa coisa bem simples e nada dolorosa. É isso. Bem simples. Nossa, eu agradeço, moça. Mas eu acho que eu tenho que dispensar. É que isso protege a gente dos esquibides, entendeu? Como assim? O que é que você faz? Normalmente, tem os câmeras mensas, os TV mensas, e tem... Womans, essas coisas. É... A gente troca nossas cabeças por TVs, câmeras e um monte de coisinha assim, porque isso impede os esquibides de controlar nossas mentes. Ah, então quer dizer que eu tô venerável, né? Isso. O que é que ele vai assistir essa pessoa quando controla? Ele faz o que ele quiser? Bom... É. Ele pode falar, salta o pum, salta o pum. Eu não sei. Eu mudei de ideia. Eu não quero virar TV Womans, não. Eu quero virar o esquibide. Sai, desculpe. Sai. Ele me acertou agora. Eu já tô infectado? É, parece que eles vão ficar vindo dentro do mundo. Eu vou ser controlado? É, você pode ser controlado. E aí você vai ficar do mal e vai atacar seus amigos, seus parentes. E eles querem dominar o mundo. É bem simples. Dá rola, né? Parece um super herói. Só que... Tô brincando, moça. Calma. Não precisa acabar comigo. É só uma piada. É tipo, super sarcasmo. Entendeu? Se tiver do lado do esquibide, você pode me falar agora. Não, não, não. Antes, privada. Eu faço... Eu faço mais necessidade no matinho. Nem na privada eu faço. Juro pra você. Quer um desitupidão? Me ajuda a pegar pedra, por favor? Alguma corita aí? Poderia? A senhorita? Não que eu quero andar em você. Longe de mim, entendeu? Mas se você puder, eu agradeço. Pedro. É, se você ficar quebrando até vir pedra. Aí você quebra com isso aí. Enquanto isso... Vou fazer uma espada, né? Verdade. Eu tô com três horas aqui matando esse desitupid. E não fiz nenhuma espada. Moça, e se você fosse uma humana? O que que você faria pra... Ai! Pra acabar com essa... Que essa privada... Esquisita... Esfi... Pronto. Ah! Deixa eu jogar isso aqui. Então vai. Se você for uma humana, você só desistiria? Não. Vamos mudar de ideia aqui. Se você fosse humana e quiser sobreviver e não fosse desistir... Que você... Que gato! Não, mas conseguiu bastante. O que que você faria? Hum... Bom... Eu me juntaria com a TV. Faz sentido, né? Nossa... Sai! Sai! Coisa ruim! Sai, coisa ruim! Sai, coisa ruim! Sai, coisa ruim! Se você quiser ajuda, eu tô aqui, sabe? Ah... Calma... Isso tá mais difícil. Ai, ficou... Não vai me controlar... Nossa, mas não precisava não, né? Desculpa. Peraí... Peraí, você... Ah, você volta. Uhum... Eu preciso fazer alguma coisa pra... Se precisar da minha ajuda, ele vai voltar, sabe? Mas... Tá parecendo meio que um negócio... Tem algum interesse por... Ai, tá voltando cada vez mais rápido! Sabe? É, eu falei! Ai, pô, foi. Casou assim? Boa. Ah... Que susto, gente. Não quer ajuda? Ah, desculpa. É... Eu quero ajuda, só que... Eu tô sentindo meio que um ar de interesse em alguma coisa. Eu não tenho nada pra te dar. Você tem que me dar um beijo. O quê? Ah... É... Acho que eu prefiro... Ficar sozinho. Tudo bem? Fica chateada, não. Não é um fora. É um... É um dentro. Ai, sai, 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 sai. Você não vai te roubar. Eu vou conseguir passar a vida e sobreviver em 10 minutos. Eu vou conseguir sobreviver em 10 minutos que vai desafio. Esse não tá saindo. Esse não tô conseguindo sair. Ai, tá difícil. Um beijo. Tá. Ah... Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver. Eu preciso ganhar esse desafio. É só um beijo. Tá botando muito rápido. Ai, sai. Me chovei. Só um beijo. Sai, sai. Eu vou te roubar. Boa. Calma, calma. Calma, calma. Boa, calma. Um beijo. Um beijo. Faz mais que mil palavras. Eu gosto dessa música. Mais legal. Que? Que música é essa? Hã? Que música é essa? Ah, eu... Então... É só um beijinho. Relaxa. Eu sou mais inteligente que isso. Pronto. É, 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 é. Quero ver. Quero ver. Eu não caio mais. Eu não caio mais. Eu não caio mais. Só que eu não consigo derrubar ele ao mesmo tempo. Ai. Quase. Tá. Eu aceito. Só que, ah, primeiro o trabalho e depois o pagamento. Uhum. Paga primeiro. Não. Eu não quero pagar agora. Paga primeiro. Não, eu quero ter uma garantia do meu trabalho, né? Já que você é mais forte que eu e eu preciso... É só um beijinho. Não. Então nada feito. Eu vou continuar aqui assim. Mas você vai mesmo me beijar depois que acabar? Aham. Tá bom. Você vai acabar com ele? Uhum. Que beijinho. Vou coiá. Tá quase. Vai, calma. O quê? Uma arma? Ele eliminou ele antes dele. Era tão simples assim? Você tava todo esse tempo me injurando? Sim. Foi. Então eu acho... Eu me fui enganado. Eu não quero fazer um pagamento. Porque eu fui enganado. Não quero saber. Não, 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 não. Eu não vou fazer um pagamento. Você não foi enganado, tá? Foi enganado sim. Eu ia derrotar ele e eu derrotei. Não foi isso que eu prometi? Não, não. Você não falou que era tão fácil assim. Não, não quero. Não vou assim. Como assim tão fácil? Você acha que foi fácil a gente construir essa arma aqui? Não! Já vai, já vai. Nossa. É às sete horas da manhã. Aqui que apareceu na minha porta essa hora. Oi, boys. Tinha dificuldade pra abrir uma porta. Oi, bom dia. Você viu por acaso algum esquive de toilet aqui? Uma privada entupida? Esquive... Esquive... O que é que é isso? É, uma privada entupida que parece, sei lá, uma lombriga assim, sabe? Eles são muito perigosos. Tem algum aí dentro? Ah, eu... Uma privada entupida? Não. Aqui em casa todas as privadas estão limpinhas. Ah, que bom. Oi, garoto humano. Tudo bem? Qual é o seu nome? Tudo bem. Gui, prazer. E você? Prazer. Eu sou a TV Woman. Mas pode me chamar de live, se você quiser. TV Woman? Ah, tá bom. Você é tão bonitinho. Adorei sua cor. Linho. É, obrigado. Eu também acho que... Você, por acaso, tem... Você é bem alta, né? Ui. Como é que os humanos falam? É... Namorada, eu acho. Namorada? Não. É. Que coincidência! Porque eu também tô! Ah, que legal. O que tá rolando? O que tá aí nessa conversa? Ah, deixa eu ver. Já que não tem nenhuma privada entupida aqui, né? Sua casa não tem nenhuma privada. Olha, o Alex... O Alex, ele... Alex? O Alex e o Pê, eles fazem tolosco túlio, sabe? Deve estar entupida. Ah, então eu preciso ficar aqui pra te proteger disso, né? Na casa deles, né? Na casa deles, não. Mas eu não vou deixar isso acontecer com a sua casa, não. Ai, se a gente fosse num... Ai, como que é o nome? Ai, quando, sabe? Duas pessoas se acham muito bonitas e aí elas querem dar um beijo e... Encontro! 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 Encontro? É, acho que é simples. Encontro. Eu acho que... Seria legal! É... Eu acho que... Você aceita? Ah, que legal! Então tá bom. Eu vou me arrumar e já eu volto. Eu não dei resposta nenhuma. Tchau, tchau! Até mais tarde, querido! Ai, eu tenho um encontro com uma mulher com cara de TV e... Eu não sei se ela é forte e se eu recusar e ela ficar extremamente alterada e achar. Tem que tirar esses quadros daqui da minha casa, né? Tá, deixa eu ligar pro... Vou pedir ajuda dos meus amigos. Eles são os maiores pessoas. Ai, atende, atende. Gente, atende, 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 atende. Alô! Ô, Saulo! Você tá sabendo... Vem pra casa aqui agora. Estado de emergência. Traz o Tzu! Trazer o Tzu? Aham. Não, mas você acha que eu sou colado com ele agora? Aham. Moro do lado dele, vizinho. Manda logo! Tá bom, tá bom! Enfim, eu vou precisar de ajuda dele, que mais rápido possível. Tá. Ai! Alex 2? O que que foi? Chega tão rápido assim? É porque eu tava lá no seu sótão. Amigo, então... Lembra que eu fiquei solteiro, recentemente, né? Tô mais namorando. Aham. Acho que é isso, o batuque do baterista de onde? Ele já sabia exatamente onde ele tava. Por quê? Oi. Então, gente. Lembra que eu fiquei solteiro, recentemente? Então... Ah, sim! Tem um encontro com uma pessoa nova. O quê? Ah, vira em conta! Imagina! O problema é que ela é doida! Uma cara de TV. Ah, tá só maluco por aí. Ah, mas isso aí é normal, Gui. Aqui no Minecraft a gente tem a cabeça quadrada mesmo. Normal. Eu não sei se vocês conhecem. Talvez isso assuste vocês. Ah, ela se chama TV Woma. É o homem? Aham. Ah, ela passa na televisão. Ah, sim! É verdade! Programa! Estrela de cinema? Ela era bem alta. Ela não tem nenhum tipo de força aí. Ela não é perigosa não, né? Tem mulheres altas aí. Ela tava procurando negócio de privada entupida. Privada entupida. Entendi nada. Alex, ela é encanadora ainda por cima. É verdade, encanadora. Pera, vocês sabem o que é TV Woma ou não? Eu não preciso de ajuda. Você tem que me explicar o que é. Claro que eu não sei. Você sabe? É... Não. Eu não sei. Meu Deus do céu, dois minutos. Vou pro canal internet saber se eu preciso. Calma aí. Pera aí. Calma. Vou te ajudar. Brincadeira. Calma que eu sei. Deixa eu te ajudar. TV Woma. É uma mulher com uma cara de TV. Que é uma general. Que controla todos os TV-mens que existe em todos os cantos. E ela é uma super fórmula forte guerreira. Que consegue batalhar com todos os equipos de toalete nível 1. Caramba, mas você tem uma enciclopédia na cabeça? Eu gostei, Edson. Eu gostei, Edson. Fica bom, fica bom, fica bom. Estou treinando. Estou treinando. Agora justificou o tamanho da testa. Boa. Alec, agora que você... Eu quero que você faça um inútil. Eu quero que você faça um inútil. Amigo, como que eu dispenso ela sendo que eu marquei um encontro com ela sem mesmo aceitar e ela praticamente aceitou. Sem eu morrer. Não tem como. Não existe não pra ela. Não existe não? É um general. Tipo assim, quando é um general? Você fala um não pro general. O que que ele faz? Dá um fim nisso. Pum, você. Dá um fim nisso aí também. Tá bom, tá bom, tá bom. Esse aqui pode. Esse aqui pode. Esse aqui pode. Esse aqui não. Esse aqui deixa aqui. Esse aqui tá perfeito. Esse aqui tá lindo. Magnífico. Continuando. Ah, não tem um salo também? Não vai assustar ela? Não tem um salo nenhuma. Ah, não. Tem uma cara feia. É, mas eu tô aqui ainda, tô ouvindo assim. Tá, agora eu preciso da ajuda de vocês. Como que eu vou dispensar essa general sem me ser decapitado? Tenho uma ideia. Qual? A amiga pega umas roupas gata e fala que você mora lá nos cantos. Eu tenho uma ideia melhor. Ela sabe que bora aqui, ela vem na minha porta. Ah, ela vem aqui. Ah, eu preciso ir controlando. Eu tenho uma ideia melhor. Hã? Você pode oferecer um par de antenas para ela. É uma boa, vou utilizar. Melhorar o sinal. Mas não tem um cabelo. Seria bem que uma cantada? Obrigado. Hã? Não, ué. Eu tô falando que o sinal dela é ruim. Mas e se ela interpretar errado? Ou se ela falar que é tipo... Sei lá. Não, tá louco! Ah, não gui de novo. Não, 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 não. Melhor não, não, né? Não. Alex, você vai ser o caçona do encontro. Olha, no espelho. Adeus. Mas assim, você quer dispensar ela? A luz velha. A luz velha. Ué, mas eu tenho que ser educado, ué, com ela. Nossa, mas... Se eu chegar ali na porta e falar, não quero você, não vou te atender e tchau, ela vai me matar. É verdade. Ele tem um ponto, né? Ele tem um ponto. E o que eu faço, amigo? Você... Você vai... Amigo. Vou te passar assim. Aqui, toma. Você vai ter acesso às câmeras e você me ajuda, ok? Na verdade, qualquer coisa, você chama a polícia. Você vai ficar acessando as câmeras. Do lado da sua casa, para ela não saber que você tá aqui. Ela deve ser bem forte. Ah, tá bom. Não, tá... Ô, Gui. Ela... Ela tá ligando aqui. Vai, 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 vai. Alex, pra cozinha. Alex, pra cozinha. Alex, pra cozinha. Alex, pra cozinha. O que eu faço, Gui? Depara uma coisa. Cozinha pra lá, cão! Cozinha pra outro lado. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Será que a Java tá chegando? Eu não sei. Ele tá na porta já. Ela já tá na porta. Hello. Chegou pro nosso... Sim, eu tô tão feliz. Nunca tive um encontro antes. Pra onde a gente vai? Num restaurante? Eu já tive vários. Eu sou péssimo com restauramento, sabia? Você já teve vários encontros? Ah, ah. Nossa, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de você? Ah, eu sou diferente. Ah, é? Nossa, tô tudo bem. Não sei se você percebeu. Eu encontrei até um garçom pra servir a gente. Um garçom? Que romântico! Que lindo! É meio... É baixa a mesa, desculpa. Pode ficar. É, acho que vou ficar por aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ah, se eu fosse assim... Eu, se eu chegasse na casa de uma pessoa e não tivesse a mesa da minha altura, eu ia embora. Eu não ficaria. Não, mas tá tudo bem. Ah, não. Muito fácil de agradar. Ah, muito fácil de agradar. Alex! Alex? O que é Alex? Quer dizer, garçom. Garçom? Chegue. A entrada. Você é o garçom? O que foi? Tá no desconto. Oxe. A entrada, moeda, eu já vi. É a entrada, tá? Só a entradinha. Entradinha. Entradinha pra você. Ah, muito obrigada. Quer ser taco de coco ou você tá Guaraná? Ah, eu quero uma light. Ah, Guaraná. Tá valendo. Ah, tá bom. Guaraná. Zero açúcar, por favor. Tá bom, Guaranazinho. Volta. Tá tudo bem. Nossa, eu tô passando uma... Foi sem querer, desculpa. Não, tá tudo bem. Eu não sinto nada. Ah... E eu também não sinto fome. Então você pode comer o mel. Ah, que boa notícia. Nossa. É. Parece que você foi a pessoa perfeita. Nossa. Ai, você veio. Pera aí, não. Como é, amiga? Tá achando que eu tô liso, não é? Nossa, que temperante. Ah, tô fazendo comida, aí você... Ah, não senti fome, não? Não senti fome. Não. Ah, tá achando que eu tô liso. Tô fazendo comprar uma comida ali, tá achando que eu sou... Comprar uma pequena na geladeira. Falou. Falou. Traz um USB pra mim, por favor. Um padrive, alguma coisa. Eu gosto. É um cabo power. HDMI. Ah, eu sei se te falar. Eu achei seu sinal ruim, eu comprei antenas novas pra você. Ah, que bonitinho. Muito obrigada que eu vim pra terra. O meu sinal fica muito ruim. É pra ser ruim isso aqui. Muito obrigada, você é muito educado. Eu só vou ajudar... O prato principal é pesado, eu só vou ajudar ele aqui rapidinho a trazer, tá? Tá, tudo bem. Eu te espero aqui, lindinho. Alex. Alex, Alex. Tudo que eu falo... Eu não tenho pendrive. Eu tenho cabo USB, não tenho mouse, não. Mouse? Ah, eu falo até qualquer coisa que tenha cabo, ué. Então, não tenho mouse aqui. Não tem mouse, não tem cabo USB. Ai, fala com ela pra ela ligar a linha de assolar dela. Deixa eu chamar de um caco com ela. Ah... Ô, dragão! Tá bom sim? Calma lá, irmão. Você vai zoar, ele tá querendo falecer. Alex, o que eu faço pra dispensar ela? Eu não quero... Eu tenho uma olhada. Eu tenho uma olhada. O que você acha assim, quer saber? Será que você não quer? Porque é sério, amigo. Será que você não quer? Leva o prato principal e depois a gente... Aí eu... Tá bom. Voltei. Oi, Gui. Eu tenho um presente pra você. Presente? Aham. O que é isso? É USB. USB? O que é que tem nele? Ah, eu consegui rastrear aqui as suas câmeras e aí eu fiz várias fotos suas. Ah... Obrigado. Ai, tadinho. Mas é que é difícil. Tem um desse também. O prato principal! Não! Ah! Ah! Ah, eu achei que tava um pouco cedo aqui, mas é que você quer casar. Aqui, olha. Estamos juntos. Que bolo de casamento lindo! Eu vou te focar. Não tava esperando por isso. Nossa, o bolo de casamento, ele é falso. Prontinho! Falso? Por que falso? Você quer que eu resolva isso aqui? Mas é que... Resolve! Resolve isso! General! General! Calma aí! Volta aqui! Você quer arruinar o meu encontro! Mas é um negócio bonito! Ele deve ser um infiltrante. É, vem cá. Vamos aqui fora que acho que é melhor antes de conversar. Ah, tudo bem. Sua casa é linda, sabia? Porque você tem um cinema. Mas aqui fora não, mas aqui fora! Eu tenho algo sério pra te dizer. Um algo sério? Hum. Ah, eu aceito aqui. Aceito? Ah, tá. Então é que eu não quero nada com você. Então você aceita? Tudo bem. Tchau. Não era bem que eu tinha planejado, não. Que susto. Um algo de qualquer um. Mas tem que tomar, né? Comprei. Eu sou cardíaco, sabia? Nossa senhora. Água de qualquer um, sabia? Mas como vai ter que usar? Não, não, não. É porque eu saí do relacionamento recente e eu não tô querendo outro relacionamento. É isso. Tudo bem? Não, não, não. Eu posso te ajudar, superar a sua ex. Eu não tenho problema, não tenho... Mas é porque eu tô querendo ficar mais tempo sozinho, entendeu? Oi? É que eu tô querendo ficar sozinho agora por um tempo. Sozinho? Mas eu posso colocar alguns filmes pra você assistir alguma coisa. Não, esse... Ah, tem tela parabólica. Ah, eu sei. Se canais. O Alex também tá solteiro. É baralho. Não, ele é muito fake. Ah, é? Já olhou no espelho, já, minha filha? Alex Alex. Brincadeira, brincadeira. Tá até pifando meu sistema de tão fake. Ele é toda vez que eu olho pra ele. Tá. Por enquanto, acho que a gente vai devagar então. O que você acha de amigos? Tá bom. Mas olha só, eu tô aqui na terra e eu não tenho casa. Eu posso ficar na sua casa, já que vamos ser amigos? Ah, mas aí não muda nada. Essa aqui é a casa do meu patrão, eu não tenho casa. Eu moro na rua. Você mora na rua? Ah, então eu vou construir uma casa pra gente. Aí você pode morar comigo, já que nós dois estamos sem casa. Matrão. Calma, velho. Calma, velho. Eu tô te ajudando. Ai, ai. Você tá me ajudando, amor. Você tá te ajudando. Você tá piorando, amor. Eu tô ajudando aqui. Ah, mas tá atrapalhando. Você é o pior amigo de vida. Eu devia ter deixado o Saulo ficar aqui, não você. Ah, então tá bom. É, é... Ah, e... E você, terminou o conselhamento recente? Não, eu nunca tive um namorado. Você é o meu primeiro. Sério? Uhum. Uma moça tão legal assim, não teve nunca namorado? Ah, você viu. Eu não se encontro homens iguais a você. Ela tem... Tem? Eu quero... Pera aí, reunião com meu amiguinho amarelo. Você sabe de mim que eu não sei. Hã? Calma aí! Você fala muito. Você vai ter uma reuniãozinha aqui. O que você fala? Tudo bem, querido. Ah, tem ex, sim. Ela tem ex? Outra TV, mãe. Tchau, cuidado. Se ele passar por aqui voando assim, do nada. Assim, ó. Corre. Deu ruim. Eu escutei uma voz... Eu comecei uma voz... Tá tudo bem aí? Não, eu só escutei uma voz... Eu escutei uma voz... Quem é você? Ele é meu novo namorado. Não! Tá maluca? Mentira, nunca aceitei esse negócio desse. Nossa. É, eu não aceitei nada. É ela que me obrigou a ficar... Aceitou sim. Eu vou até morar junto com você. Ela é legal. Ah, é... Então. Eu sou... Por isso que a gente terminou. Você é muito bruto. Ela confundiu meu nome. Aham. Rústico e sistemático. O Super TV Ultraman aí, eu só... Eu não aceitei ficar com ela. Sabe por quê? Porque o amarelinho aqui, ele beijou ela antes. Mete o pé. É mentira. Ele me beijou. Você beijou. Não! Vai na casa não! Põe do lado! Põe do lado! Põe do lado! Põe do lado! Mete o pé! Corre pra quem puder! Faça o Vazalente! 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 Vazalente tá ferrado com isso! Socorro! Sai da minha casa que eu... Meu quarto tá aparecendo! Isso aqui vai... Abaixa o tamanho desse cara de 10! Vai aí! Se quiser grande, né? Mete o pé! No! Põe do lado! Dr立ada tá ferrado com isso! Dizem que dá pra lá! 뽁a toque! Insertals! Dizem que dá pra comentários.